A outra Beatriz é a Beatriz Lorenz. Os olhos. É ela? Não, não, não. Inês, Beatriz. Margarida, a primeira Margarida. Eu faço com a Inês. Ah, está a ser maturada, não é? Eu sou a Margarida. Ah, mas bem. Não queríamos dizer assim. Margarida, já dá. Boa. É Margarida, certo? Não gostas dos olhos. Libido. Dicas. Isso é um segredo. Llegada. Llegada.